Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês E é o seguinte, a parada hoje é um pouco mais séria, eu vim falar sobre algo que na minha opinião tá destruindo o Roblox Sendo mais exato, destruindo a comunidade Roblox, destruindo a nossa experiência como players Vou explicar pra vocês tudo que eu tenho pra passar, que é o seguinte, é envolvendo um estilo de jogo que tá dominando o negócio Só que assim, no começo tinha um, dois, três, era aceitável, só que agora mano, infestou E é algo que tá incomodando muita gente, eu já tava com esse pensamento há tempo, só que eu não imaginei que outras pessoas estavam também Então eu vi que muita gente tava tendo esse problema, eu não sei se alguém já fez algum vídeo sobre isso Mas eu provavelmente vou estar representando muita gente aqui, caso ninguém tenha feito ainda E eu vou falar num estilo de jogo que já existe há muito tempo, só que agora viralizou e tá viralizando até demais Vou colocar aqui na tela principal, a tela aqui do navegador, e vocês podem ver aqui a minha aba do Roblox normal, beleza? Aqui tem vários jogos diferenciados, temos o King Legacy, temos o falecido Shonen Smash Temos o Dragon Ball Online Generation, que eu tinha entrado aqui pra dar uma olhada All Star Tower Defense, Grand Piece, e temos o, entre aspas, culpado por tudo isso Temos aqui o Anime Fighters Simulator O problema não é o Anime Fighters, o problema é esse pequeno nome que eu falei, Simulator Hoje em dia tá com muito, mas muito jogo Simulator A gente tinha antigamente o Anime Fighting Simulator, que surgiu no final de 2019, começo de 2020 Hoje em dia não tá tão hypado, tem tipo menos de 10 mil pessoas jogando, menos de 20 mil, por aí E agora o rei da parada é o Anime Fighters Simulator Com o sucesso do Anime Fighters Simulator, uma coisa muito triste aconteceu E eu vou explicar pra vocês aqui agora Se você vier aqui e escrever apenas Anime Simulator Olha só o que vai acontecer, cara Experience, jogos Você vai ver que a gente tem o Anime Fighters Simulator Anime World Simulator Anime Fighting Simulator Artefax Simulator Destroyer Simulator Dimension Simulator Storm Simulator E tem as cópias baratas aqui também, né Anime Attack Simulator Cara, tem Simulator pra caramba Pra caramba Isso já tá enchendo o saco Tapper Simulator Mano, muito, muito Simulator Como eu falei, antigamente o rei era esse cara aqui O Anime Fighting Depois de um tempo surgiu aqui o Anime Fighters Que também fez bastante sucesso Mas agora tá surgindo um monte Mais um monte mesmo de Simulator E qual que é o problema disso? O problema é que Quando vem muito jogo assim O foco fica nisso E acaba que outras paradas deixam de lançar Então, por exemplo Antigamente a gente tinha uma grande competição Em lançar jogos de One Piece Então era One Piece, One Piece, One Piece Tudo bem Também ficou chato Mas cada jogo tinha a sua proposta Tinha as suas diferenças Então você via animações diferentes Você via ilhas diferentes Tudo diferente E com o Simulator Você não vê diferença nenhuma, beleza? Claro que tem algumas ideias diferentes Por exemplo, o Artifact Que é com espadas Só espadas Tem essa diferença Mas é aquele negócio Espada de tal anime De tal personagem Não sei o que Fica nessa A maioria dos Simulator É quase a mesma coisa Eu só não vou ser injusto De dizer que é a mesma coisa Porque muda algumas coisinhas Mas a fórmula é a mesma E isso estraga a experiência Porque acaba ficando enjoativo Até porque Fica claro que O rei aqui da parada É o anime Fighter Fighters é o rei agora Então nenhum outro desses jogos aqui Faz tanto sucesso Como ele Então esses jogos Vem aqui Satura a parada Farma uns Robux Temos que lembrar disso Farma uns Robux E acabou Some Então por exemplo O Storm É aquele criado Pela mesma galera Do anime Fighter Do anime Fighter Simulator E tá aí ó Dois mil players É bastante gente? Sim É bastante gente Mas É a mesma coisa de tudo Eu vou provar pra vocês Eu vou acessar aqui por exemplo O anime Fighter O anime Fighter Foi o rei Hoje em dia ele já tá meio 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 diferenciado Porque Teve aqueles problemas Com os copyright Mas A gente vai ver ele primeiro Porque Ele é a forma base Do negócio Foi ele Que fez esse negócio Estourar Do nada Antes dele Existia algum simulator Mas era um negócio Bem simples Era um negócio Bem tranquilo O rei mesmo Era o anime Fighter E desde então Já não é mais Então Vamos entrar aqui E a gente pode observar O conceito De sempre Temos aqui Os NPCs pra gente Vim e derrotar Então a gente bota Pra atacar aqui Atacou Beleza Atualmente O anime Fighter Está com algumas coisas Diferenciadas Eu vi que tem tipo Você pegar um personagem Com Com poderes diferentes Com Como é que eu posso dizer Eu esqueci a palavra Mas você pega um personagem Que ele vai te dar mais grana Ele tem um Um bônus disso Eu não estou acompanhando Aqui o anime Fighter Por isso que eu não sei Exatamente Os nomes Certinho das paradas Beleza Mas o conceito De você ficar Horas aqui Tentando pegar um personagem Continua Ok Esse aqui Teoricamente Entre aspas Também Foi o primeiro O pai de todos Os outros simulators De animes Porque o anime Fighting Tem uma proposta Totalmente diferente Beleza Então estamos aqui Agora a gente vai entrar Aqui no anime Storm Vamos entrar aqui No anime Storm Vamos dar um join E vocês vão ver Que é A mesma Coisa A mesma coisa Cara Você vai Pega o personagem Derrota o NPC Pega a grana E fica nesse ciclo O anime Fighters Eles conseguiram chegar Num negócio diferente Tem outras coisas Para você fazer Além de só pegar A personagem Então eles conseguiram Se Caraca Tem até animaçãozinha Não lembro disso Eles conseguiram se destacar Por conta disso Mas beleza Estamos aqui E olha só Personagens em volta Da gente NPCs Para bater E derrotar Então a gente coloca aqui Explodiu Morreu Caraca E beleza Aqui Você pega Seus novos Personagens Então aqui Não, não é aqui É aqui Beleza Tá aqui Os personagens Para você pegar Tem personagens Novos agora Eu não sabia que tinha Personagens novos Aqui cara Vamos ver o que vem Para a gente Veio o Luffy Veio o Sanji Beleza Aqui tem outro tipo Também para você pegar Personagem Não, aqui é para você Comprar Ué, não tinha outro negócio Para você comprar? Acho que mudou Enfim Então beleza Vimos aqui Mais um Que a proposta base A Fórmula Secreta É essa A gente pode ir agora Por exemplo Anime Tappers O Anime Tappers Eu já fiz vídeo Aqui para vocês Mas ele também É o mesmo Conceito Você vai lá Pega a personagem Ele é até um pouco Diferente Mas a Fórmula Secreta Continua sendo A mesma De você pegar A personagem O personagem fica em volta De você Você tem que ficar Com esse foco De pegar a personagem Derrota alguns bosses É sempre Assim O problema Para mim É apenas um Está saturando Está ficando chato Porque Está ficando previsível Melhor dizendo Está ficando previsível Porque é sempre A mesma coisa Você não vê o negócio Diferente Caraca Tem um All Might Aqui agora Beleza Então está aqui Vários personagens em volta Aqui você pega os personagens Já era Eu fiz um ou dois vídeos Desse jogo Jogos não são ruins O problema Diante do meu ponto de vista É a falta De novidade Porque é sempre A mesma coisa Sempre Então eu mostrei Para vocês Três jogos Que eles Têm características Diferentes No total Tem coisas Diferentes Mas a fórmula É a mesma Pegar personagem A fórmula É a mesma A parada É essa Tem alguns simulators Que não são tão parecidos Que não são tão parecidos Só tem o simulator No nome O que eu seria até injusto De dizer que é igual Que é por exemplo O Anime Dimensions O Anime Dimensions Não tem nada a ver Com esses simulators aqui Então o Anime Dimensions A gente Perdoa Perdoa Ele pode tirar Mas o Tappers O Artifacts O Worlds Não O Fighters Eu não vou contar Porque foi o primeiro Todos esses Tem uma proposta Totalmente igual O único que salva aqui Diante do meu ponto de vista É o Anime Fighting Simulator Que é um simulator Mas ele é totalmente diferente Do que eu estou falando E o Anime Dimensions De resto Que dá pra observar É sempre a mesma coisa Então pra mim O problema é isso A gente não vê mais Alguém tentando fazer um jogo Tipo o Shinobi Life O Shindo Life na verdade Que cara É um jogo muito bem feito Muito estruturado Com várias coisas pra você fazer A gente não vê mais coisas desse tipo A gente não vê jogos de One Piece Com propostas Tentando ter uma proposta diferente Igual o Grand Piece teve A gente não vê mais isso A gente só vê o simulator Que é um sistema Mais simples de ser feito Eu não tenho certeza Não sou criador de jogos Mas garanto Que o script do Shinobi Life Do Blox Do Grand Piece Tudo é mais complexo Do que esse simulator Tenho certeza É tudo mais complexo Então a gente não vê mais jogos desse tipo O simulator Pra mim É só uma forma De farmar muito Robux Muito Robux Porque ninguém quer esperar o personagem Todo mundo quer ter sorte Todo mundo quer correr rápido E por aí vai Então isso pra mim Está estragando Toda a experiência Cara Toda a experiência Tem muito Muito simulator Nessa proposta Que eu tô falando Na proposta Raiz Anime Fighters O Anime Fighters Veio E espalhou Mano Foi tipo uma doença Contaminou 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 Todo mundo Tá todo mundo fazendo E hoje em dia Tá estragando muito Porque só tem isso E quando só tem uma coisa Não tem variedade Não tem coisas diferentes Fica chato Tá ligado Fica chato Até porque Não é toda hora que os jogos estão Atualizando Então por exemplo Ah Muitos vão dizer Igual que se você não gosta de simulator Vai jogar outra coisa Mas eu já joguei outra coisa Eu quero outras coisas E não tem Não tem nada de qualidade Enfim Era isso que eu queria passar Pra vocês aqui Essa é minha opinião Se você também já tá Já saturado De simulator Toda hora Comenta aí Fala o seu ponto de vista também Que às vezes você tem algo A acrescentar Que eu não consegui Acrescentar aqui Beleza E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E fui E se você também